Dados de estilo com o FireMonkey. Eu sou o Landerson Gomes, sou embarcadeiro de MVP aqui no Brasil, fui eleito MVP do ano no Brasil para 2019 e vou compartilhar com você nessa sessão do Code Rage um dos recursos que eu mais gosto no desenvolvimento FireMonkey. Passando aí uma visão geral, nós vamos aplicar um estilo customizado em componentes de nossa aplicação FireMonkey. Para esse exemplo de hoje, nós vamos aplicar essa customização de estilo no ListBox Item. Esse processo que a gente vai exibir hoje, usa um pouquinho da RTTI também, só pra gente fazer uma demonstração, mas seria aí acessível de qualquer maneira, usando aí um banco de dados e tudo mais. Como eu gosto muito de jogar FIFA, resolvi trazer uma situação em que nós precisássemos exibir aí os atributos de cada jogador do nosso time do Rádio Estúdio e eu vou fazer isso utilizando os cards do FUT, FIFA Ultimate Team, como se os 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 personagens do Rádio Estúdio, né? Fossem jogadores. Vamos pra demonstração, vamos direto aqui para o Rádio Estúdio. Estou aqui como Rádio Estúdio 10.3 Rio aberto, vou abrir o projeto demonstração. Esse projeto eu criei aqui um formulário, fiz o preenchimento do fundo desse formulário com um gradiente, pra poder dar esse efeito acinzentado, criei um layout chamado layout conteúdo, dentro dele, eu dividi aí nas dois layouts, layout inferior, layout de rodapé e layout superior, que é o layout onde a gente vai colocar o background aqui do FIFA e a logo do Anderson. Essa logo, ela está aqui com o efeito BVL, bem como a logo aqui embaixo também, com o efeito BVL. Aqui ao centro desse layout, nós temos um listbox, listbox comum, em que coloquei aí o fundo desse listbox como transparente, tá? Só pra que você veja, listbox com style lookup transparente. Já configurei também esse nosso listbox, pra que os itens a serem inseridos nele, tem aí altura de 310 e largura de 250. Então eu vou agora adicionar aqui no nosso listbox, um listbox item. Tá aqui o nosso listbox item. Imagine o seguinte cenário, nós temos vários atributos pra cada jogador do FIFA, né? Tem um chute, passe, é, defesa e por aí vai. Então, a gente precisa colocar esses atributos dentro de cada item do listbox. O nosso listbox vai carregar aí cada um dos jogadores e, consequentemente, cada jogador tem o seu atributo, além da fotografia. Então, o que que a gente fez, na verdade? O botão direito em cima do listbox item e selecionamos a edit custom style. aqui os dois estilos já padrões aí que você recebe naturalmente ao fazer isso e nós criamos um novo estilo que foi o estilo foot. Esse estilo foot estará disponível para download aí ao final do vídeo. basicamente, passe por aqui, dê uma estudada e fique à vontade. Um ponto de recomendação aqui é copiar esse estilo para toda a plataforma que você for utilizar. Então, peguei o estilo foot e também coloquei aqui, ó, na Android Lite, ok? É o mesmo estilo. Só pra ficar claro, nós criamos aqui um item chamado text, ou item chamado icon, que vão ser associados aí nas propriedades item data aqui do nosso listbox. o icon que nós desenhamos lá no style design, se associa automaticamente aqui ao bitmap e a text se associa automaticamente ao texto aqui do listbox item. e pra todas as outras propriedades aqui, ó, nós criamos um texto, tá? Pra cada um desses atributos. Então, criei aqui o text pack, text shot, text pass, text text drive, text def, text fix. Vou fechar aqui e aplicar esse estilo. Já posso usar isso aqui agora em tempo de design. Basta selecionar aqui o style lookup. Repare que o foot está disponível. e ele já vai ter a cara que a gente precisa. Eu vou ocultar esse item, porque nós vamos criá-lo em tempo de execução. Então, vamos lá. Alguns pontos aqui que nós usamos também na construção desse demo foi Nós criamos um enumerado com os nomes do time que a gente vai exibir, né? Então, tá aqui Jim, Sarina, Marco e David. Seus respectivos sobrenomes também, através de um enumerado. Quando for Windows, nós vamos passar o path, né? Das imagens. Quando for Android, eu vou passar apenas o nome do arquivo de imagem. Adicionei cada um desses arquivos de imagem ao projeto. Isso você também pode ver que é possível fazê-lo. Deixa eu botar aqui já como Android para que você veja. Através do deployment. Eu estou usando a pasta sets internal. Para isso, então, estão aqui as imagens. As units para tempo de execução que nós vamos utilizar são essas. Ioutils, para que nós possamos aí fazer a combinação do path mais o nome do arquivo, no caso de Android. E aqui a gente está com essa diretiva de compilação dentro do case. Nós vamos fazer essa associação aí. Aqui a gente está usando a leitura do enumerado, né? Percorrendo o enumerado para montar cada um dos itens. E aqui está o acesso às propriedades de estilo em si. Então, só para a gente revisar aqui rapidamente. Eu estou para cada item que eu crio. Eu vou nos dados de estilo desse item. Defino qual elemento de estilo e propriedade dele que eu vou utilizar. E passo para ele a informação que ele precisa. Só dando uma revisada aqui. Eu tenho um text pack. A propriedade de texto dele vai receber 90 mais o inteiro retornado aí do enumerado que nós estamos percorrendo. Então, ele vai fazer isso de acordo com o que temos lá no enumerado, quatro posições. E vai fazer essa soma e subtração aí para cada um dos enumerados. Eu vou mudar aqui para o ambiente Windows. E rodar essa aplicação para que você possa visualizar. Então, está aqui. Ele trouxe a imagem do DIN. Os atributos aqui de pack, né? No caso, é 90 mais a posição, né? De um enumerado. No caso do DIN, 90 mais zero. E aqui ele vai trocando os atributos de acordo com o que a gente definiu aqui. No momento do preenchimento do style data. Então, vamos para o próximo item. Sarina. 90. Aí, Sarina como já é a posição 1. 90 mais 1. Marco. 90 mais 2. 90 mais 3. E por aí vai. Beleza? Então, está aí. O nosso time de feras que interage com a gente aí do Rádio Estúdio. Como se fosse cards do FIFA Food. Então, essa aplicação, ela roda também no ambiente Android. Então, está aí o espelhamento da tela do meu dispositivo. Os mesmos dados sendo exibidos. Com um único código. E o estilo sendo aplicado nas duas plataformas. Conforme eu falei. Esse é um dos recursos que eu mais gosto. Que eu mais me impressiono aqui no desenvolvimento FireMonkey. Que é tão apaixonante. E aí, gostaram da demonstração? Bem, estão na tela aí meus dados para contato. Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar aqui agora também o link para download desse exemplo. E curtam aí o CodeRage. Da minha parte é só. Muito obrigado pela sua atenção. E até uma próxima oportunidade. E curtam aí o texto электrage? Obrigado.